Olá, tudo bom? Hoje eu trouxe uma receita maravilhosa para você substituir o pão no seu café da manhã, no seu lanche da tarde. É uma receita sem glúten, é uma receita sem lactose, sem leite, sem açúcar. Você vai adorar porque ela fica pronta muito rapidinho, ela dá muita saciedade, bastante nutritiva e você vai amar com certeza. Fica até o final que você não vai querer perder. Se você adora receita fácil, barata, saudável, você vai amar o canal, aproveita e se inscreve, ativa o sininho. Eu tenho vídeo novo todos os dias, você vai adorar muito. Dá um pulinho também lá no Instagram, me segue por lá, que eu tenho outras dicas e novidades para você também. Vamos começar a nossa receita aqui, lembrando que ingredientes, quantidades, informação nutricional, como sempre, vão ficar aqui embaixo na descrição do vídeo. Olha, Patrícia, cadê? Não estou achando, já que fica a descrição. Então, atenção, aqui onde estou falando com você, tem o nome do vídeo, não é? Aqui embaixo e uma setinha. Clica ali que vai abrir uma aba e ali vão ter várias informações legais que eu separei para você, está bom? A primeira coisa que eu vou fazer aqui, olha, é bater os meus ovos, só furar a gema, não é? Incorporar a clara com a gema, para já facilitar. Lembrando que lá na descrição também vou colocar um vídeo falando mais do que acontece com você comer os ovos todos os dias, colesterol... Eu tenho vários vídeos sobre ovos aqui no canal, dando informações legais e vou botar aqui embaixo para você. Vou acrescentar agora aqui, que já deu uma dissolvida, a goma de tapioca, aquela tapioca que você usa para fazer aquele crepezinho lá da sua frigideira, não é? Para fazer tapioca, tapioca ou crepioca, eu peguei ele aqui e estou acrescentando a esse nosso ovo, porque aí a tapioca normalmente tem o índice glicêmico mais alto, mas como o ovo tem a proteína, tem a gordura, vai ajudá-la a identificar o índice glicêmico dela. Falo mais sobre isso no meu vídeo sobre crepioca, sobre tapioca e vou deixar eles aqui embaixo para você. Vou acrescentar aqui um pouquinho de canela também, porque a canela vai ajudar a dar uma temperada, uma adocicada natural, sem acrescentar nenhum tipo de adoçante, e a canela também ajuda a sensibilizar a insulina. E como a gente tem a tapioca aqui, é interessante que a gente sensibilize um pouquinho mais as nossas células, a insulina que é secretada, então isso ajuda na parte metabólica também. Vou acrescentar aqui um pouquinho de coco ralado, você pode usar o fresco, seco, o que você quiser mesmo, e um pouco de leite de coco. Esse leite de coco eu estou usando pelo tema aqui, né, que a gente já botou um pouquinho do coco ralado, eu botei a canela, mas se você quiser usar o leite de vaca, você pode usar. Lembrando que a quantidade dos ingredientes, né, a informação nutricional vai mudar de acordo com os ingredientes mudarem, está bom? Então fica ligado nisso, porque o leite de coco, na verdade, ele tem um pouquinho mais de gordura, mas ele tem menos carboidrato, para dar uma equilibrada com essa questão da tapioca. Eu tenho um vídeo falando mais sobre diferentes tipos de leite, tem uma playlist inteira ensinando como fazer o leite de coco em casa, eu vou deixar tudo isso aqui embaixo na descrição para você também. Vou pegar o fogão para a gente finalizar, porque é muito rápido, espera aí. Bom, então já peguei a frigideira aqui, vou untar rapidinho com o óleo de coco, não precisa ser uma quantidade super grande, mas só para garantir que não vai grudar, não é? E aí, agora eu peguei esse negócio aqui, esse medidor de cozinha, só para tentar fazer mais ou menos do mesmo tamanho, mas não precisa ser, não é? Se você não estiver em casa, não precisa necessariamente ser assim. Vou colocar ela aqui e a gente cobre o fundo aqui. É porque a frigideira ainda estava fria, então ela vai começar a cobrir mesmo quando ela começar a aquecer, você vai ver, olha. Esperar. Pronto, agora sim. Agora a gente espera ela, ela vai começar a soltar do lado, você vai ver comigo aqui, conforme ela cozinhar, ela vai começar a soltar, levantar aqui do ladinho e a gente já tira, eu vou fazendo as outras, vocês vão dar umas três, vamos juntos aqui esperar e ver quantas vão render. Olha, eu acho que ela já está cozidinha, está vendo? Olha que ela solta super fácil, olha. Vou botar ela aqui no prato, para vocês verem, que eu quero mostrar um negócio para vocês. A gente pode soltar assim, olha. Transfere aqui para o prato. Enquanto eu vou enrolando ela aqui, eu vou fazendo a outra. Acho que vão dar mais duas. Vamos ver aqui. Mais ou menos assim. E olha, cobre aqui tudo. Vou botar mais um pouquinho aqui, porque eu não tinha conseguido encher tudo, por conta do tamanho aqui, não é? Dessa forminha. Mas olha, cobrimos toda aqui. E vamos deixá-la aqui, quero te mostrar só que a gente consegue enrolar, olha. Dá para fazer uns rolinhos assim dela e deixando para baixo assim. Vou até enrolar ela do outro lado, porque essa aqui está mais bonita. Você vê que é uma massa ótima, não é? Não quebra, nada disso, olha. A gente enrola assim. Vou fazer as outras aqui, vai ver que deu mais uma e olha, tem mais massa aqui para fazer a terceira. Já volto com as três prontas e ideias de como serve. Espera aí. Olha, foram três meses que renderam, gente. O que eu mais gosto nessa receita é que você pode variar o recheio com o que você quiser. Olha a cobertura. Pode colocar queijo cottage, pode colocar frutas, pode colocar um pouquinho de mel. Me conta aqui embaixo o que você usaria para acompanhar. Lembre que eu vou deixar aqui embaixo algumas receitas para você e vou deixar, inclusive, uma lista de vídeos de panquecas diferentes, enroladinhas assim e daquelas redondinhas tradicionais. Vamos cortar um pedaço aqui para você ver a consistência dela. Olha, gente, só para vocês verem a massa da panqueca, como é que ela fica, a consistência. E eu acho que essa é uma panqueca à prova de falhas, porque ela nunca fura, nunca rasga. Eu acho super interessante. Vou ficar esperando o seu recado aqui embaixo, a sua resposta. Dá uma curtida no vídeo, porque isso me ajuda muito. E compartilha com quem precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu mais quero aqui com o canal. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.